E aí, tudo bem? A gente parou aqui pra almoçar, ó Tamo indo sentir da Tio Cara O Diego fez um videozinho antes Mostrando A parte de baixo do dique A gente chegou aqui Essa é a represa deles A gente vai almoçar por aqui antes de seguir viagem pra Tio Cara O Zedinho tá aí, ó E agora eu quero mostrar pra vocês Por cima Como que é Bem bonito o lugar, né? A gente já passou por aqui Pra ir pra Salta Quando a gente veio do Chile Mas Era de noite Dizem que essa estrada é muito bonita E por isso que a gente tá voltando por ela de manhã A combinha tá aí, ó E esse vai ser o nosso lugar de almoço hoje Espero que vocês tenham curtido É isso aí Até mais, galera Tchau